E aí Calma aí o peixinho, o peixinho de 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 de... Você viu o peixinho? Do Fichidon? O peixinho que parece o peixinho do outro planeta? Ele tem uma nave para arrumar? Tchô fofo. É, depois você vê. Aqueles que querem comprar o carro? Não. Começou agora? Não, não. Começou. Aqueçu. Aqueçu. Obrigado. 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 O que você fritou nessa pequenininha que ficou grudada aqui? Foi ovo? Oi? O que você fritou nessa pequenininha que tá tudo grudado aqui? Um ovo. Ah, que na hora se come o povo já é uma água. O ovo. 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 E aí 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 E aí